Bom dia, boa tarde turminha, tudo bom? Espero que sim, todos em casa e se cuidando. Não se esqueçam de estudar também, pois é muito importante. Vamos para a nossa aula de hoje, Ética, a Cruz Vermelha, página 122 a 128. Vamos lá? Na página 122, está assim, para começar, ouça a leitura. Então vamos prestar atenção. Um pouco de história. Há muitos anos, em 1863, foi fundada uma organização com o nome de Comitê Internacional para os Militares Feridos. Depois, em 1876, essa organização passou a ser conhecida como Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é prestar socorro e assistência às pessoas vítimas de guerras e catástrofes naturais, como terremotos, tornados, enchentes, entre outros. Sua sede fica na cidade de Genebra, na Suíça. É dessa central que parte toda a organização e elaboração de planos, com a colaboração de governos para colocar em prática as metas assistenciais. Atualmente, a Cruz Vermelha ampliou seu trabalho. Além de proteger os prisioneiros de guerra militares, ela age em qualquer país em que haja violação dos direitos humanos. Faz distribuição de alimentos a vítimas dos conflitos, dá assistência médica às pessoas e cuida do saneamento dos acampamentos de refugiados ou detidos. O trabalho dessa organização é muito bonito, porque nenhum membro se envolve nas questões políticas ou militares. Eles mantêm a neutralidade e, por isso, são respeitados entre os povos para fazer seu trabalho humanitário. Então, esse foi um pouquinho da história da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha no Brasil, essa entidade de natureza civil, ela foi criada no dia 5 de novembro de 1908, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de auxiliar de forma voluntária os necessitados de amparo, sem qualquer pretensão financeira. Hoje, há mais de 50 filiais espalhadas por 17 estados e 33 cidades. Suas tarefas variam um pouco conforme a região em que estão localizadas. Mas a linha diretiva seguida pela Cruz Vermelha é a mesma para todas. Aliviar a dor humana, sem estabelecer qualquer diferença entre os que precisam. Atuam em lugares com conflitos, que seriam guerras, e estados de violência e repreensão, sejam eles civis ou militares. A Cruz Vermelha estabelece, igualmente, ações para aprimorar a saúde e impedir o aparecimento de enfermidades, para diminuir a dor das vítimas de situações calamitosas. Então, o trabalho que a Cruz Vermelha desempenha é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito bonito, que seria ajudar as pessoas que precisam, sejam elas de todas as formas. Podem ser com doação de roupas e agasalhos, alimentos, pessoas que estão passando por algum outro tipo de necessidade também. Fora, que seria em países que ocorrem as guerras, eles estão lá para dar esse suporte a essas pessoas que precisam de cuidados, como ferimentos, um tratamento psicológico. Todo esse trabalho de amparo social, a Cruz Vermelha faz e desempenha muito bem. Aqui também nós temos assim, fique por dentro. Os países não cristãos colocam o símbolo vermelho de sua religião em vez da cruz. Como, por exemplo, Israel adota a estrela de Davi. A solidariedade dessa organização é um exemplo para todos nós. A ajuda que ela presta pode ser de qualquer ordem, alimentação, agasalho, educação, cuidados médicos, proteção, entre outros. É um belo exemplo. Que tal seguirmos esse grupo ao nosso modo? Isto é, ajudando cada um que encontramos, simplesmente com ação humanitária, sem outros interesses, ajudar por ajudar. Assim, faremos nosso próprio grupo de ajuda. Será que em nossa escola, em nossa casa, em nossa rua, e entre outros, há necessidade de sermos colaboradores? Sim, sempre há essa necessidade, né? Então, nós podemos ajudar de uma forma que tenhamos algo em casa que não nos serve mais, nós podemos guardar, separar, tudo organizadinho e levar para uma pessoa que precisa. Então, dessa forma, nós também estaremos ajudando e estaremos fazendo a nossa ação. Aqui, nós temos os símbolos, que seriam da bandeira suíça, de 1863, da bandeira turca, de 1876, bandeira neutra de religião, de 1992. Aqui, nós temos o símbolo do Comitê Internacional de Geneve, que seria escrito em russo. Esse é o espanhol, inglês e o português. Então, são essas as siglas que eles utilizam. Aqui, nós temos, no centro da cidade, a Praça da Cruz Vermelha. Alguém conhece a Praça da Cruz Vermelha? Sabe o que seria? Não? Então, a Praça da Cruz Vermelha, ela surgiu no local onde ficava o Muro do Sinado, demonstrando, desmontado, desculpa, desmontado, entre os anos de 1880 e 1906, nos arredores da praça, durante a gestão do prefeito Pereira Passos, e foram implantados os primeiros projetos de arruamento e loteamento de cidade. E a praça, ela recebeu esse nome por estar situada em frente ao Hospital da Cruz Vermelha. O prédio do hospital, ele é projetado pelo arquiteto Pedro Campofiorito, e ele teve suas obras iniciadas em 1919, e ele foi inaugurado em 1923. Então, essa é a Praça da Cruz Vermelha, situada no centro do Rio, no centro da cidade. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a Cruz Vermelha. Espero que todos estejam em casa, estudando e acompanhando. Não se esqueçam de realizar a tarefa do livro, pois voltaremos na próxima aula para a correção. Um grande beijo e até a próxima!